Como carne de porco? Não Não, brincadeira é brincadeira Não, não, como não Ela chama a religião dela Aí o camarão camarão está no dinheiro Aí... Ele, Cheza, não tem dinheiro para casa Se você quiser... Compar o porco Não, não é que eu botei Eu botei na cama Uma novia toda Não, brincadeira é brincadeira Não, pode terminar O carro não está vendo, está vendo 3,000 pontos Vixe Eu botei não tenho dinheiro para pagar E agora? Aí eu comprei por 4,000 A novia é a novia E 4,000? E 4 E conta os três E volta 1,000 1,000 1,000 2,000 Você vai me dar, mano? Vai? Você já está começando a falar Certo O Jéssica vai contar a nossa história O Jéssica vai contar a nossa história Zé, você começa a contar a nossa história Eu tirei o chapéu, Jéssica Você jura... Agora deu Vamos conversar Tem juramento Vamos conversar Sim, mas você vai jurar É feito nosso negócio É Se você... Eu posso mandar um testinho de carne? Espera aí Aí não Você vai matar quando? Tem vontade de matar... Sapo Sapo agora É Sapo Você jura em meu padrinho Não fala em meu padrinho Sapo Eu vou mandar dois filhos de filhos Olha De novo Pra não comer as fatas Escuta Escuta Mas você jura Vamos conversar Não, no seu Jesus Vamos conversar Olha A coisa é essa então não se vai não Do bicho Qual é a parte que você gosta? Nenhum 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 E qual é a parte que você gosta? Não, fala a verdade A ninhada A ninhada? É É uns 5 quilos ou 8 ou 10 Depende É Dessa vaca Não é vaca não Eu não via Olha Eu vou mandar 8 quilos de carne Você só paga sabe quanto? Olha Certo é certo Porque eu gosto muito de você Ai Você só paga 4 Que é você Ai você leva pra juízo Levo não Você jura Agora Peraí Agora Eu vou vender Você jura de meu padrinho padeciso Aí o seguinte é esse Meu padrinho padeciso Vamos conversar Não se levou Tchau Tchau Tchau